Boa tarde a todos. Eu fui escolhido desde que aconteceu a morte de Carlos Cardoso com uma espécie de porta-voz da família, dos amigos. Eu quero falar hoje brevemente sobre o sentimento que tenho de estar aqui neste lugar onde mataram o Carlos Cardoso, mas não mataram aquilo que era o seu legado, a sua herança. Mas, muitas vezes, quando nós temos que organizar coisas como esta, perguntamos a nós próprios, será que o Carlos Cardoso queria isto? Conhecendo o Carlos Cardoso como nós conhecemos, provavelmente não queria. O Carlos Cardoso era muito difícil de entender nesse sentido, porque ao mesmo tempo ele queria tudo, e queria tudo já, e ao mesmo tempo não queria nada. Isto é, não queria nada para ele. E, portanto, pareceu-nos que a melhor maneira de fazer uma homenagem era construir qualquer coisa que fosse de todos, que fosse uma coisa que fosse propriedade da cidade, esta cidade que ele amou e por quem deu também a sua vida. Então, esta construção, que é tão simples, que é tão singela, revela um bocadinho isso que é o rosto da vida do próprio Carlos Cardoso. Há pouco estava a falar com a mãe, e a mãe estava lá a dizer que o Cardoso foi um menino, como ela dizia, que amava a verdade, que amava a verdade a ponto de odiar a mentira. E era um homem honesto, tão honesto que odiava a corrupção. E esse empenho, portanto, não foi um empenho só político de alguém que se entrega a uma causa, era alguma coisa que era a sua maneira de respirar, a sua maneira de viver. Portanto, eu acho que nos fica agora como um legado, um legado vivo, estamos celebrando uma vida, como disse a Nina. É, digamos, é uma coisa que ninguém pode apagar. Mesmo tendo passado 10 anos, mais de 10 anos que passem, esta mensagem, isto que fica como um Cardoso, como um Cardoso que não morre. E ele tinha essa crença, porque ele tinha a crença de que não morreria, ele acreditava nesta vida para além da morte, como uma espécie de reencarnação. Ele já tinha vivido, antes vai continuar a viver, e vive dentro de nós. Está aqui vivo neste ajuntamento tão bonito, não é? Com gente desde jovens, menos jovens, menos jovens ainda como eu, não é? E, portanto, essa coisa tão triste que a mãe do Cardoso me disse que é falar de um filho no passado, quer dizer, meu filho era, o meu filho foi, fica contrariado por isto, que é uma coisa que é a força que o Cardoso imprimiu à sua própria vida, que fez com que ela superasse ao tempo em que ele viveu. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Aplausos Aplausos Aplausos